Com o objetivo de conscientizar os jovens que já participaram da Jornada Mundial da Juventude nos anos anteriores, o coordenador do Comitê Organizador da Semana Missionária da Diocese, Padre Rogério Dias, promoveu no dia 23 de setembro um encontro no seminário Nossa Senhora do Amor Divino. Durante o encontro, Padre Rogério falou da importância destes jovens assumirem grupos para a jornada e também de incentivarem outros jovens e toda a comunidade paroquial para participarem da Jornada Mundial e também da Semana Missionária. Os jovens ficaram animados e se colocaram à disposição para ajudar, promovendo em suas paróquias, eventos e campanhas para conscientizar a todos da importância da Semana Missionária e também da Jornada Mundial. O próximo encontro entre os jovens que já participaram da Jornada Mundial e o Padre Rogério Dias acontecerá no dia 25 de novembro.